Olá, seja bem-vindo, aqui é Marcelo Maia e no dia de hoje eu fiz alguns desenhos para representar sobre uma parte muito importante do seu cérebro que é o sistema de ativação reticular eu quero falar sobre algumas das funções que ele executa e como isso pode ser importante para te ajudar a realizar metas melhorar sua memória, inclusive, aumentar o seu foco, sua concentração então eu quero te explicar exatamente como isso funciona primeiramente, o sistema de ativação reticular ele é uma parte que vem do tronco encefálico pega parte do diencéfalo e ele está entre a massa branca e a massa cinzenta então ele é o principal responsável por gerenciar os nossos ciclos entre sono e vigília quando você está dormindo, você está acordado então quando você está dormindo se você escuta um barulho bem alto na sua casa é claro que você vai acordar e quem faz essa tarefa é o sistema de ativação reticular então a principal função dele é ativar o córtex dizendo preste atenção àquilo ali então é o principal responsável pela atenção seletiva nossa atenção seletiva é ele que filtra os estímulos que nós recebemos durante o dia então a cada segundo você está recebendo uma quantidade infinita de estímulos pessoas conversando, barulho de objetos, insetos voando então o objeto que tem na casa, espaço, como é que está a temperatura enfim, são inúmeros estímulos que você está recebendo nesse exato momento só que a sua parte consciente, ela está focada em poucas coisas nesse exato momento como nós já explicamos nos outros vídeos, a nossa memória temporária então a mente lógica, ela é seletiva ela presta atenção a poucas coisas ao mesmo tempo e quem faz o catálogo, quem define o que é relevante para a nossa mente é o sistema de ativação reticular então ele é como se fosse uma forma de você colocar uma meta e automaticamente fazer o cérebro executar isso eu vou te mostrar um exemplo quando você troca o toque do seu celular de repente você começa a prestar atenção que existem muitas pessoas ao seu redor que tem o mesmo toque que o seu ou seja, o toque sempre existiu mas você não prestava atenção nele antes só você começa a prestar atenção quando você define uma categoria no seu cérebro no seu sistema reptiliano que aquela informação é relevante foi estabelecida então da mesma forma como você compra um carro daquela cor específica, daquela marca específica e você fala, não tem ninguém com esse carro da mesma cor que o meu beleza, né? estaciona o carro no estacionamento do shopping que você vai ver você começa a perceber que a gente tem vários carros da mesma marca, da mesma cor que o seu o que aconteceu? as pessoas começaram a comprar o carro só porque você comprou? claro que não na verdade, o seu cérebro sempre teve vários carros só que você começa a prestar atenção mais seletivamente a algumas categorias porque elas começaram a se tornar mais relevantes para você então isso é configurado para o sistema de ativação reticular então uma das formas de estimular o seu sistema de ativação reticular a te ajudar a executar mais tarefas te ajudar a ter resultados melhores na vida é criando metas porque quando você tem uma meta específica você tem um objetivo você começa a prestar atenção naquela meta, naquele objetivo e você vai fazendo tudo o que é necessário para executá-lo o seu cérebro começa a procurar informações que te ajudem a executar a sua meta então isso é extremamente importante porque a partir do ponto que você tem um foco específico fica muito mais fácil o seu cérebro acumular informações que justifiquem e que comprovem esse resultado esse foco que você tem então o sistema de ativação reticular é um dos grandes responsáveis pela obsessão humana porque quando você começa a prestar atenção em uma coisa você começa a perceber que essa coisa na verdade está em todos os lugares então existe um exemplo que para mim não sai da minha cabeça é uma forma de lembrar de programação neurolinguística de lembrar de persuasão, lembrar de hipnose quando eu vejo uma placa de carro eu sempre lembro de prestar atenção, por exemplo as placas de carro que tem o início de PNL, programação neurolinguística então eu comecei a prestar atenção em todas as placas que eu via de carros estacionados carros que eu estava andando na rua, que eu estava dirigindo que tinha um PNL na sua inicial e com o passar do tempo eu comecei a prestar atenção que PNL estava escrito em todos os lugares então isso é causado pelo nosso sistema de ativação reticular quando você tem um foco e você estabelece isso você começa a prestar atenção muito mais fácil a ele quando você está prestando atenção em uma coisa você literalmente esquece tudo que está em volta por quê? porque você ativou o seu córtex para prestar atenção àquilo e o resto das informações são processadas pelo subconsciente então isso é fundamental para alcançar resultados da vida basta que você estabeleça suas metas você estabeleça um ponto fixo e comece a estudar aquela informação que você vai adquirindo mais conhecimento, vai adquirindo novas provas que te ajudam a comprovar aquilo, né? então como exercício, eu queria muito que você pudesse prestar atenção e começar a procurar placas de carro que tem escrito PNL você vai ver o quão impressionante isso é você vai começar a prestar atenção e vai ver que existem muitas placas de PNL para todo quanto é lado e coloque no comentário quantas placas você vê por dia de PNL simplesmente para mostrar essa questão de como que nós podemos direcionar a nossa atenção e criar um catálogo no nosso cérebro que vá ser executado de forma automática, né? então essa é a função do sistema de ativação reticular espero que essa informação possa ter sido útil para você utilize esse conhecimento para realizar mais coisas, para executar, né? e muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo